Oi gente, eu sou Natan Magalhães, eu vou ler um poema agora chamado Palavra Mágica, do poeta piauiense Demetrios Galvão, lá de Teresina. Ele foi publicado em 2014 e eu recebi o livro em 2015. O Demetrios Galvão, pra mim, atualmente é um dos nossos grandes poetas brasileiros, um dos grandes poetas nordestinos, e eu gostaria que ele fosse mais lido. Por isso eu faço essa homenagem lendo um dos poemas do livro Bifurcações, do Demetrios Galvão. Tá certo? Quando os pés adoecem e esquecem os caminhos, o corpo precisa inventar voos. Os peixes nadam na profundidade da costela direita, na obscuridade do entreossos, migrando para o aconchego do litoral carnudo. A língua, quando bem plantada, atinge veus profundos, manancial voluptuoso de fabulações. Busco, então, a sobrenatural beleza, as ancas africanas, a envergadura monárquica, a anatomia incendiária. Me visto de asas e de lâmpadas, e vou ao teu encontro, com uma palavra mágica adornando os olhos. Poema de Demetrios Galvão, Palavra Mágica.